Gente, eu vim aqui compartilhar com vocês do YouTube as prendas que eu ganhei no aniversário de Camila e Vitória, minha socrinha. Aí, ó, uma taça, minha cor predileta rosa, uma bolsa, um bouquet ali rosa, bouquet de flor rosa, uma caixinha ali, vou colocar joias, uma balharina, duas balharinas, quer dizer, né, e duas, um frasquinho ali de sabonete líquido, uma toalhinha, um óculos em esporte ali, um pente, xuxa, presilhas, lixa para as unhas, esmalte, tá por ali, pacotinho lá de, creio que é xuxa, gente, vem muitas coisas, porque tá ali por baixo, os palitinhos ali pra unha, pra dar o esmalte. Graças a Deus, eu gostei de todo, tudo, mas o que eu mais amei foi este bouquet de flor, que eu vou enfeitar o meu guarda-roupa, muito chique. Amém.